Cara, a gente vai começar falando esse vídeo lamentando de maneira ferrenha a quantidade de desfalques que o Atlético tem e teve nessa temporada de 2023. Porque é impressionante, parece que não tem um jogo que o Atlético jogue com o time completo. Eu acho que no segundo semestre o Atlético ainda não teve, por exemplo, Zappelli, Christian, Canóbio e Vitor Bueno juntos. E Vitor Roque, que é basicamente os jogadores que compõem o sistema ofensivo. Porque a gente joga contra o Flamengo. Olha o raciocínio. A gente joga contra o Flamengo sem Fernandinho e sem Vitor Roque. A gente ganha o jogo. E no jogo seguinte, a gente vai basicamente com força completa contra o Inter. Óbvios, desfalques do Pedro Henrique, do Fernando, do Christian, do Bento, que são lesões mais complicadas, mas mesmo assim são jogadores que fazem a gente dar uma desencorpada no elenco, né? São peças que naturalmente nos ajudam, jogadores que já foram titulares ou são titulares. E a gente perde quatro jogadores contra o Inter. Você já parou para pensar nisso? A vitória contra o Internacional gerou quatro desfalques. Vitor Roque, provavelmente não volta nessa temporada. Mattson, uma peça taticamente muito importante, se tecnicamente não é esse jogador todo. Aí você tem Pablo e Vitor Bueno suspensos. Então, assim, vem sendo uma tendência extremamente negativa na temporada do Atlético. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, pessoal. Obviamente, apostar na KTO com código 3 pontos para me ajudar, provar para os meus patrões que vale a pena apostar no canal 3 pontos. Para a gente começar a falar desse jogo contra o Coxa, onde a gente não tem Vitor Bueno, o que que significa a ausência do Vitor Bueno para o Atlético. E a gente vai ter o Bruno Zappelli, sendo esse único camisa 10, sendo esse cara que vai ser fundamental para a gente construir jogadas, para a gente ser um pouco mais criativo no meio-campo. Beleza? O Vitor Bueno é o segundo jogador que mais cria chances de gol no campeonato brasileiro. Pega todos os jogadores de todos os times de elencos mais caros que o nosso, de salários muito maiores do que o Vitor Bueno ganha no Atlético. Arrascaeta, Rafael Veiga, Renato Augusto, Eduardo, todo mundo. Ninguém cria mais chances que o Vitor Bueno, a não ser o Cauli do Bahia. Isso diz muito, isso significa pra cacete. No jogo contra o Internacional mesmo, é um grande exemplo disso. Seis chances criadas pelo Vitor Bueno. Ah, Thiago, mas isso é muito? É muito. É muito. Se você não tem noção para comparar, é um absurdo. Então, assim, vai ser um desfalto, vai nos fazer muita falta. Muita falta. Hoje, o Vitor Bueno, ele é um grande facilitador. A bola bate nele e vira chance de gol. E o Atlético vai ter que repor de alguma maneira. Acho que fica entre Alex e Coelho, tá? O Alex, muito pelos últimos dois jogos, por ter feito os gols, por ser fisicamente mais compatível com o jogo. E o Coelho, que eu acho que vinha num bom momento, sendo o segundo jogador que mais criava as chances no Atlético, a não ser o Vitor Bueno. O Coelho, nos últimos cinco jogos do Coelho, eu fiz essa apuração pra botar no Twitter. O Coelho, ele criou sete chances e duas assistências. O Vitor Bueno tinha criado dez chances. Então, assim, uma a menos. Eu não sei se ele vai com o Coelho muito aberto de um lado, o Canob muito aberto do outro. Pode ser. Pode ser interessante. Você teria que mudar um pouquinho a distribuição de jogadores. Vamos ver quem vai ser esse substituto ideal. Se você me perguntasse, ah, Thiago, quem você iria? Eu iria te coelho, tá? Mas acho que ele vai de Alex. Então, assim, essa dúvida de quem vai substituir o Vitor Bueno. Não tendo o Vitor Bueno, sobra um dez, né? O nosso esquema, basicamente, agora, é o Atlético com dois meios, com duas camisas dez. Quando você não tem um, o que que acontece? Sobra apenas um. E esse meio é o Bruno Zappelli, jogador que chegou no meio da temporada, jogador extremamente talentoso. Vou confessar que já tá virando um xodó pra mim. E outro vai ser até os números do Zappelli pra gente repercutir. Nesses 324, se eu não me engano, 324 minutos que o Zappelli, ele tem no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético, 324, que é basicamente ali, sei lá, ele participou de três gols já. Então, acho uma média boa, tá? Pra um meio. Ele fez o gol contra o Cuiabá, pré-assistência contra o Santos, onde ele pressiona, recupera a bola, toca pro Fernandinho, pra aí acontecer o gol do Pablo, e a participação do gol contra o Atlético Mineiro, onde ele lança, ele pifa o Vitor Bueno em profundidade. Além disso, além disso, a gente tá falando de três participações em gol. São oito finalizações, nesse período, entre chutes, chutes pra fora e chutes bloqueados, e sete assistências pra finalização. Ou seja, criou sete chances nesse período. Oito finalizações, mais sete assistências, se você dividir pela minutagem, são 21 minutos pra participar de um lance de finalização. Se você somar, vou até fazer a conta aqui pra entregar pra vocês os números completos. Se você entregar 324 dividido por 18, calma, 324 dividido por 18 é igual a 18. O 18 vezes 18, aparentemente é 324. O Zappelli, ele precisa de 18 minutos pra participar de uma chance de gol no Atlético. Tem um porém nessa questão toda. A maioria das vezes que o Zappelli entrou, foi quando o Zappelli, ele tava jogando junto ao Vitor Bueno. E a gente tem muito claro que o Vitor Bueno é esse cara que a bola segue. Quando a bola entra numa zona mais avançada, numa zona mais de entrelinha, é natural a bola procurar mais o Vitor Bueno, que já tá mais ambientado aqui, que já tá num momento mais dele ali em relação ao time, do que procurar o Zappelli. O primeiro ponto é esse. Já acho um ponto importante pra gente repercutir. Então é natural que o Vitor Bueno participe mais que o Zappelli. Só que agora, sem o Vitor Bueno, essa bola naturalmente vai procurar o Zappelli. E o Zappelli, ele vai jogar naturalmente numa posição mais avançada. Porque qual é a dinâmica de Vitor Bueno e o Zappelli? O Zappelli baixa um pouquinho mais. O Vitor Bueno, ele fica um pouquinho mais avançado. Então, o Zappelli, em muitos momentos, se aproxima do Fernandinho. E sempre sai coisa boa quando os dois se aproximam, não é uma crítica. E o Vitor Bueno costuma se aproximar mais do Vitor Roque. A gente vai ter um Zappelli mais avançado. A gente vai ter um Zappelli no último terço. Eu acho que, cara, essa minutagem, 324 minutos, que são basicamente 3 jogos, se você levar em consideração que hoje o jogo tem 100 minutos, por causa dos acréscimos, e são 3 participações em gol, eu acho que o Zappelli vem dando uma resposta que ele pode assumir essa responsabilidade de ser o Camisa 10 do Atlético. O Zappelli pode bater no peito e falar, deixa comigo. Porque, cara, 324 minutos, 3 participações em gol, mais 15 lances que geraram finalização, são números expressivos. Então, eu acho que o Atlético, ele tende a ver um crescimento do Zappelli sem o Vitor Bueno, o Zappelli atuando numa zona onde eu acredito que ele possa gerar mais perigo, e o Zappelli sendo mais alvo do time. É natural que o time procure o Zappelli. Porque, sei lá, se o time jogar com o Coelho e com o Canobi dos lados, a bola vai passar pelo Zappelli para ele ativar o Coelho e o Canobi, sabe? Ou, por exemplo, uma jogada de linha de fundo de Coelho e o Canobi, eles cruzam para trás, eles tendem muito mais a achar o Zappelli chegando para finalizar, como foi o gol do Zappelli contra o Cuiabá, que é uma jogada do... O Canobi acelera para o Coelho, o Coelho cruza para trás, gol do Zappelli. Eu acho que, então, a tendência nesse jogo contra o Coritiba é a bola passar mais pelo Zappelli, o Zappelli está numa zona mais perigosa, o Zappelli ser mais referência. Eu tenho medo de virar uma presa fácil. A partir do momento que você tem um 10, ao invés de dois, ou coxa gruda, sei lá, dois volantes no Zappelli, opta por uma marcação mais individual, sabendo que ele é uma engrenagem necessária para esse mecanismo acontecer. E a gente ficar numa criação dependendo muito mais dos volantes e dos pontos, o que não é um problema, necessariamente. O Canobi é um cara criativo, o Coelho vem participando muito bem dos lances, acho que dos nossos volantes, que eram boas soluções. Mas eu acho que vai depender muito também da dinâmica de sair desses mecanismos individuais que o Coelho pode optar. Algo que ele fazia muito para o Belgrano, né? O Belgrano tinha o Zappelli como cara, como a peça principal, como o grande personagem da equipe. Então, outros times, quando iam enfrentar o Belgrano, eles optavam também marcar o Zappelli de maneira mais próxima, de maneira mais agressiva, e o Zappelli conseguia se virar. Em alguns momentos baixando, em alguns momentos indo para o lado, muita gente me perguntava se o Zappelli jogava com ponta. Não, ele buscava zonas onde ele tinha mais espaço. Então, acho que essa inteligência de movimentação do Zappelli pode ser uma grande aliada dele. Valeu, pessoal? Então, nosso único 10, e acho que tem total condição de ser dono do meio campo, e óbvio, ainda vai estar acompanhado de Fernandinho, né? Os dois se entendem muito bem. Tamo junto, é nóis. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui quem você acha que deve ser o substituto ideal do Vitor Boiano, Coelho, ou Alex Santana, ou outro jogador também, não sei. Valeu, pessoal? Tamo junto.